O Love Beat Algumas coisas que eu faço depois me arrependo Não adianta conversar com a cabeça quente Agora estou aqui, sem o seu calor Chorando sozinho, sem você, meu amor Se eu te magoei, não foi minha intenção Por isso estou aqui pra te pedir perdão É você quem diz, se ainda tem amor Foi eu que errei, volta por favor Minha vida agora vai ser só nas dores Dessa vez os meus amigos não estão no meio Algumas coisas que eu faço depois me arrependo Não adianta conversar com a cabeça quente Agora estou aqui, sem o seu calor Chorando sozinho, sem você, meu amor Se eu te magoei, não foi minha intenção Por isso estou aqui pra te pedir perdão É você quem diz, se ainda tem amor Foi eu que errei, volta por favor Minha vida agora vai ser só nas dores Dessa vez os meus amigos não estão no meio É você quem diz, se ainda tem amor Foi eu que errei, volta por favor Minha vida agora vai ser só nas dores Minha vida agora vai ser só nas dores Dessa vez os meus amigos não estão no meio Minha vida agora vai ser só nas dores Dessa vez os meus amigos não estão no meio